Uma mulher foi presa com drogas nas partes íntimas em Governador Valadares. Prisão e apreensões foram possíveis graças a uma ação policial, né? A um carro que presta serviço de transporte para o aplicativo. Porção de maconha, cocaína e porções de crack foram localizadas. O sargento Cimei Batista participou da socorrência. É isso aí, ó, diretor. Esse negócio aí, diretor. É, não é fácil, não. Põe o sargento Cimei para contar para mim esse negócio aí. Nós abordamos um veículo com passageira e aí no momento da abordagem a passageira se demonstrou muito nervosa, dizendo que ninguém poderia abordá-la, ninguém poderia colocar a mão nela, somente uma policial feminina. E aí, diante de toda essa situação, ela muito nervosa e o tempo todo se demonstrando agitada, incomodada, nós pedimos apoio de uma policial feminina que foi até o local e, durante buscas pessoais, foi encontrado no interior do órgão genital da passageira. É uma certa quantidade, um invólucro contendo uma certa quantidade de droga, maconha, crack e também cocaína. Aqui em Valadares é a primeira vez que ela é presa, mas ela mesmo nos disse que já foi presa lá no Espírito Santo, na cidade de Vitória, ela é oriunda da região do Espírito Santo e já havia sido preso lá exatamente por tráfico de drogas. Ela nos disse que estava deslocando até a cadeia pública para visitar o namorado que está preso, acusado de homicídio e tráfico de drogas e levar essa droga para ele lá dentro da cadeia. E aí é uma prova de amor, né? É, normalmente sim, é uma prova. Eu fico aqui esbazbacado, eu fico aqui pensando que eu não tenho... Primeiro lugar, né? Estive até com a minha mãe ontem. Sempre que vejo minha mãe, que quer a serenidade dela, eu fico pensando. Minha mãe me educou bem demais, velho. Minha mãe me educou para eu não ter nada a ver com a vida de ninguém. E realmente, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Essa é a grande verdade da história. Mas, ponto e vírgula, eu consigo ficar triste vendo a pessoa entrar num esquema dessa envergadura, né? Fica envergonhada, aparece na televisão, o familiar fica tudo triste. Põe a imagem de novo aí, ô diretor. É triste. A pessoa acaba sendo iludida. Gente, para a pessoa que foi presa, assim, a minha fala aqui não tem muito sentido, sabe? Mas tem sentido para quem está acompanhando o Balan Geral, que ainda goza dessa coisa linda chamada liberdade, que é um direito fundamental, está na Constituição. Direito de ir e vir. Direito de acordar a hora que quiser, desde que as contas estejam em dia. Direito de ir ali na esquina, fazer uma caminhada ou corrida. Andar de bike. Ah, direito de assistir um show, ir no jogo de futebol. De tomar a bebida que quer tomar. A liberdade. Eu estou me dirigindo que as pessoas que ainda gozam desse precioso bem chamado liberdade. Não entra nesses treinos não, fixo. Nossa, que bagunça a vida da pessoa toda.